É? Não sei. Você sabe disso, né? É com os nossos vídeos que ele trabalha. Então, e se a gente parar? Acabou os vídeos. E daí? Então não vou... Tem mais? Hã? Vai ou não o que você tá falando aí? Não vai ter mais, só os antigos. Só vai ter os vídeos antigos. Os que vocês já fizeram, o que a gente já fez antes. Fica lá salvo. Fica ali, não apaga. Tá lá. Então, se não apaga, não apaga. Tá sempre passando. Vai tá sempre passando. Mas o pessoal quer ver vídeo novo. Do dia. Tá sempre passando. Tchau. Obrigado.